Oi, tudo bom com vocês? Olha o presente que eu ganhei. Olha, não, eu já tinha essa rosa, né? Mas olha o presente que ela me deu. Olha que flor linda, gente, olha. Eu não me lembrava que ela era dobradinha assim, não. Eu achei que ela fosse igualzinha essa daqui, ó. Então eu acho que uma dessas daqui deve ser, né? Eu não me lembrava, sinceramente. Nossa, minha rosinha tá... Eu tô uma aguinha nela, tadinha, tá seca. Gente, eu tô tão feliz de ter visto essa rosa tão linda, amigos. Vocês também ficariam felizes? Olha que lindeza. A branca também, amigos. Só que a branca é simples, né? Eu fiz confusão, amigos. Eu não me lembrava que ela era dobrada. Eu lembrava que eu tinha uma vermelha dobrada. E eu sei que eu tenho uma vermelha, que é igual essa daqui. E tem uma dessas aqui, que é mais pro salmão, ou uma delas, que é mais pro rosa. Gente, eu fiquei tão feliz, sabe? Ah, eu sou boba, amigos. É muito gostoso ver as plantinhas da gente, né? Olha meus beijinhos. Meus beijinhos adoram ficar nesse lugar, tá? Eles até cresceram, amigo. Quando eles ficavam ali na varanda, eles estavam miudinho, miudinho. Vou pegar uma aguinha aqui. Porque as pernas estão numa luta sobre água. Aí. Vou jogar nelas ali. Olha meu pé de moça velha. Meu amigo. A minha roseira vai dar rosinha, olha. Cheio de botãozinha, amigos, pra abrir, amigos. As densas das minhas onze horas, tadinha. Mesmo com chuva, elas ficam bonitas. Olha essa, amigos. Que encanto. E aí continua. Essas daqui daqui um dia tá florindo, amigos. Minha dália. Minha dália não vaza, olha. Viu, amigos? Vamos lá embaixo ver se tem alguma planta florida. E essas crianças levadas, hein, ó. Até bolsa. Esses sem vergonha puxam. A gente põe, eles puxam. É o Zeus, amigo. Não tem essa mania, não. Mas o Zeus é muito, sabe? Peca. E vem, amigo, ó. Já vai. Viu, amigo? Amigos, então tá bom. Deus abençoa a noite de vocês, tá? Que vocês tenham uma tarde, uma noite e se abençoar. Na verdade, é a noite, né? Porque se já tá virando seis horas, ou já é seis horas. A alegria do Zeus. Acabei de chegar. Deus abençoe, amigos. Fica com Deus, tá? Nossa. Ah, meu cão. Você não dá vontade de filmar elas o tempo todo. Amigos, Deus abençoe. Amigos, 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 amigos